Fala pessoal, Sharktush na área chegando pra mais batalhas em VGC 2020 aí, usando o time de Greensnore. Não tem nenhum pokémon novo assim que foi permitido recentemente, mas é um time que eu fiz pra rodar inteiramente em volta do Greensnore. Talvez isso seja uma falha também, porque se ele cair, metade do time não funciona. Mas a gente vai aprender isso essa semana, firmeza. Se vocês querem ver o time, Seleção da Semana já saiu. Quem quiser se tornar membro do canal, link na descrição. E quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, link na descrição também, tá? Links na descrição também. Então simbora, mano. Voltamos ao começo da letter, a letter resetou. Então simbora, velho, vamos embora. Cara, eu tô... eu acho que essa semana vai ser só derrota. Vou tentar não perder, mas vai ser foda, vai ser foda. Não tô muito confiante nesse time, não. E ok, ele tá trazendo dois bichos novos, possibilidade de Trick Room, e é isso. É o time D. Incineroar Primarina, Togekiss, Dusclops, Conkeldor e o último que é o Greensnore dele. Ok. Já que tem a possibilidade do Trick Room, eu acho que é bom trazer o Mud's Day, porque o Mud's Day tá negativo na Speed pra poder, no Trick Room, dar trabalho. Então eu acho que isso é uma boa. Acho que isso é bastante, bastante bom. Então, a questão, caso ele comece com alguém que sete Trick Room, e alguém que dê Fake Out, que é bem possível também que aconteça. Que é bem possível também que aconteça. Poderia mitigar isso, começando com o Intelion e mais um que ameace o bicho que sete Trick Room, que no caso é o Dusclops? Talvez o Mimikyu, trazer o Greensnore, e o Mud's Day atrás, talvez. E podemos tentar essa formação pra ver o que que dá, mano. Vamos tentar. Vamos tentar contra o Hopai. Let's go, let's go, let's go. Não tô muito confiante não, mas... Mas... Veremos, veremos, veremos. Tentaremos, no mínimo. Vamos ver. Simbora, 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 simbora. É, a Luck tá muito bonitinha. Vai começar com... Greensnore e o outro ali, que é o Conkeldor, que é um lead que eu realmente não esperava. Contra o meu lead. O Bunk não pode dar Fake Out no Mimikyu. Embora o meme seja real. Então... Eu acho que a princípio, eu vou começar dando o Max Airstream. Ahm... Ou eu começo dando o Snipe Shot mesmo. Ele não tem muito Speed, de qualquer maneira. Posso começar dando o Snipe Shot, então, no Greensnore. E posso dar o Play Rough direto no... No Kokeldor já pra tirar o dano desse bicho. Ou dou o Sword Dance. Também é uma possibilidade. Vou ter o Sword Dance primeiro. No Mimikyu. Já me setar. Se ele dar o Fake Out no Intelion, não vai funcionar, por conta que o Dynamax não toma Flint. E eu ficando mais dois já ameaço o time dele, inclusive quem tá atrás. Vamos ver se dá certo. Nenhum dos bichos que tá em Campo Setric Room. Vai tentar o Fake Out de fato. O Intelion vai sobreviver. Vai conseguir dar o Max Geyser. Vai dar metade da vida aí no Greensnore, o que é bom. Eu posso dar o Sword Dance aqui praticamente de graça. Ele não deu Protect no outro bicho, no entanto. Eject Butto, ok. Vai entrar com quem? Tem que tomar cuidado que ninguém deu o Dynamax ainda no time dele. Mas já vamos saber o terceiro Pokémon dele, que é bom. Vai ser a Primarina, ok. Então a Primarina é em Campo. Esse Konk. Vai dar Rock Slide, ok. Quebrar aí. O Mimikyu vai... Nossa, o Mimikyu vai escapar, ok. Justo, justo, justo. E vai ativar o Flame Orb aí no Campo. Firmeza, firmeza, firmeza. Sendo assim... Agora... Quem é o mais perigoso? Sendo que o Conkeldor cai para o Mimikyu numa só. Talvez seja melhor mirar na Primarina. Vamos dar o Max Air Stream aqui... Na Primarina e dar o Oldhammer na Primarina também. Talvez isso já funcione para lidar com esse bicho. Caso o Dynamax é um Double Target nesse bicho também, né? Vamos ver. Primarina e... Não, foi o Conke que deu o Dynamax. Isso eu não esperava. Mas ok, ok. O Conke dando o Dynamax. Ou seja, a Primarina cai. Isso aqui dê Protect. Não vai dar Protect, não. Então o Max Air Stream vai sair na Primarina, vai dar um pouquinho de dano e o Mimikyu termina o serviço. Ok. Justo! Justo, 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 justo. E o Woodhammer sai. E a Primarina cai. Firmeza. Firmeza, firmeza, firmeza. Vou tomar o Recorio nem tanto. Vou tomar o Life Orb. E o Conke vai dar Max Rock Fall. Ok, agora ele vai acertar. Vai sair no Inteleon. Vou quase morrer. O Sand é levantado. Faltou um turno pro Inteleon morrer. Mas o Sand e o Burn vai pegar o Conkeldor aí. Vamos ver com quem ele entra. Falta um Pokémon ainda pra ele. Quem será o último dele, velho? Ele entra de novo com esse bicho. Provavelmente para o Fake Out. Pra lidar com o meu. É o mais provável, né? Vamos dar só o golpe aqui nesse slot. E dar o Play Rough também naquele slot, velho. Se for matar o meu Inteleon. Pelo menos ele não mira o Mimikyu. O Mimikyu continua vivão. De fato ele vai matar o meu Inteleon. E o Play Rough vai sair aí no Conkeldor. Que vai matar junto com o Burn. Ok, justo. Vai dar luto Max Rock Fall. E ficamos com o último Pokémon dele. Questão é quem? A questão é quem é o último. Mas o Conke cai pra Sand e Burn. Ok. Um Conke caindo. Vou entrar com o meu Greensnowal primeiro. E ele entra com quem? Togkiss, ok. Togkiss então em campo. Vou dar só o Fake Out. No Greensnowal? Pra ele não poder... Pra ele não poder... Dar Sucker Punch. E o Play Rough no Togkiss, que é o mais perigoso. Togkiss então vai tomar muito dano, que é bom. Vai dar 10 Ling Ling. Quanto que é o golpe dividido aí? A gente cai. Os dois são acertados aí pelo negócio. E o meu último é o Conke. O Conke não, o Muddale. E eu tenho o Rock Slide. Contanto que eu acerte... O Rock Slide... Tá tranquilo. Que aí os dois praticamente caem. Então agora eu vou tentar o Swagger no meu Muddale. O Rock Slide nos dois, que acerta os dois. E ainda que haja um redirecionamento, vai acertar os dois Pokémon. Então tá ok. O Swagger vai acertar. Então tamos mais dois. Contanto que acerte, morre. Contanto que acerte, morre. O Sucker Punch vem. A gente toma um pouco de dano. O Desingling vem. O Grisnow morre. Contanto que acerte. Acertou os dois e o Muddale vai levar pra casa. Boa, 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 boa. Uh, 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 nice o primeiro jogo. Muito bom, mano. Muito bom, muito bom, muito bom. Já era, já era, já era. Muito bom. Conseguimos ganhar o primeiro jogo. Quem diria. A sorte que a gente conseguiu acertá-lo, o golpe. Também temos sorte que a gente escapou de um... De um dano do... Do Conkeldry. Aí ele não conseguiu quebrar o Disguise. Mas, enfim. Ganhamos o que importa. Caçamos mais uma. Ok, achamos mais uma aí. Vamos ver o que o Jesse está trazendo. Para enfrentar a gente. Ok. Ok, ok, ok. Esse é um jogo que eu acho que eu vou começar de Grisnow e Halucha. Por conta de Speed Control da vida. Vocês vão entender como vai funcionar isso. A questão são os demais. Acho que o Mimikyu pode ser uma boa. E o Inteleon? Ou o Hutum? Acho que o Inteleon mesmo. Vou fazer o Inteleon aqui. É, vai ser isso. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Simbora, simbora, simbora. Vamos ver. Se minha estratégia der certo, o Halucha vai conseguir ficar mais rápido que o time dele. Ainda que tenha solo, ainda que tenha o Indy. Não os dois juntos, né? Um de cada. Ou um ou outro. Se for os dois juntos, é que fodeu. Mas vamos ver. Um Zicote Lucario. Foi o lead dele. Ok. Um Zicote Lucario contra Halucha. Eu vou fazer o que eu queria fazer, mano. Vou dar aqui no meu Halucha o Swagger. E vou dar nesse Lucario. O Dynamax Close Combat, velho. E porque, assim, eu tô de Lamberry. Se eu der o Swagger no meu Halucha, o meu Halucha vai ativar a Lamberry, vai ativar a Unburden. Vou ficar rápido e vou ficar forte por conta do Swagger e não vou ficar confuso. Tô toda a ideia. É conseguir dar... O problema é que eu tenho 85% de chance. Se eu errar, fodeu. Eu perdi o jogo, praticamente. E 15% das vezes eu perco o jogo. Tem o Indie, ok. Swagger, ok. Ataque aumentado. Lamberry ativada. Speed dobrada. E Baxnuckle saindo. Perfeito. Perfeito. Nossa Senhora. Muito, 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 muito bom. Eita, Halucha! Muito bom, cara. Muito bom. Halucha, Halucha, Halucha. Nice. Vamos ver quem é o próximo a entrar aí. Rapaz do céu. Que lindo, que lindo, que lindo, velho. Mais três Halucha, mais dois de Speed. Eu vou dar só o Spirit Break no Venossaur. E vou dar o Max Air Stream no Venossaur também. Se ele tiver Sunniveiro junto, aí fodeu. Ou ele vai ter o Turco? Ah, ele vai dobrar de Speed, ok. Agora ele tem o dobro do dobro, né? Porque ele tem agora tanto o Clorofil quanto o outro golpe. Sleep Powder. Halucha! Halucha! Obrigado, 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 obrigado. Que seria terrível, mano. Tentou botar a gente pra dormir. Seria triste. Não vai conseguir não. Ok. E o bom é que eu já dou um Tip Damage nesse Turco. Com o Spirit Break. E ainda baixa o Space Attack dele, então os Eruption já vai bater menos. Isso foi triste, mano, pra ele. Isso foi de fato triste, mano, Sleep Powder. Bem, tem que acertar, né? É um golpe arriscado, mano. Tem uma recompensa boa, mas é arriscado fazer o quê? Ok. Eu vou continuar dando Spirit Break no Whimsicott. E dessa vez eu vou dar o Max Rockfall, só que vai ser agora no Turco, velho. O Turco provavelmente é o bicho que pode dar o Dynamax. Apesar que não foi o bicho que escolheu dar o Dynamax. Então o Turco só vai cair aqui. Se tiver um Sesh, o Whimsicott agora perde. Ele vai dar o Moon Blast no meu Green, que vai aguentar. Vou devolver ainda por cima um Spirit Break. Vai deixar ele muito baixo. E o meu Halucha finaliza o jogo no Brave Bird. No Brave Bird. É triste, mano. Ele trouxe esses dois negócios de Speed dele. Se ele tivesse acertado Sleep Powder, ele estaria em uma situação terrível. Minha sorte. Ele errou, mano. Esse também dependia um pouco de sorte, mano. Também, 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 mano. Também dependia um pouco de sorte. Bora o primeiro turno ter sido maravilhoso. Depende de sorte, mano. Talvez, então, se o meu Green Snore tivesse, de fato, um meio de controlar a Speed. Eu até pensei que colocar o Scary Face ou o Thunder Wave nesse Green Snore seria um pouco melhor pra esse tipo de matchup, mano. O problema é que eu ficaria sem ataque nenhum pra atacar. Que era esse meu medo, mano. Não tem um jeito de poder atacar, velho. Aí era foda. Mas enfim, ganhei mais uma. Vou conquistar só mais uma. E achamos mais uma aí pra finalizar o vídeo de hoje, velho. Vocês querem três por vídeo? Um vídeo um pouquinho mais longo? Então, se bora. Se bora pra última. Ok. Bastante bicho perigoso. Bastante mesmo. Estão... 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 Quero começar. Cara, por conta que ele tem Titar Escadril, eu quero começar com Green Snore e Halucha. São os demais. Os problemas são os demais. Bem, o Mimikill, acho que é um que tem que vir com certeza. Aí a questão é o último. A questão é literalmente o último. Se eu trago o Intelho, se eu trago o Mud's Day ou... Se eu trago o Rotom pra lidar com o Corvy Knight. Se eu trago o Intelho, eu trago o Intelho mesmo. Não tô muito confeito no Intelho não. Ah, vai ser o Intelho. Ah, vai ser o Intelho. Esse é muito tenso. Tem muitos bichos ali que o Halucha se dá bem. O problema é o... O grande problema é que tem... O Timidate da vida, tem o Corvy Knight da vida. Eu fico meio receoso, mano, de trazer o meu bicho. Vamos ver Titar e Greensnore. Ok. Titar e Greensnore em campo. Sem destruir e já batendo. Poderia tentar o Fake Out, mano. Ou dou Swagger direto no meu Hall Lucha Ataco. O problema é se ele der Thunder Wave no meu Hall Lucha também. Foda-se, quer saber? Vou tentar, mano. Só não sei se eu preciso dar... Eu não vou dar o Dynamax, não. Só vou atacar mesmo o Titar. Ele vai tirar o Titar. Entrar com o Cineror, dando Intimidate. Mas já sabemos que o Cineror é um dos pokémons dele. Intimidate é dado nos dois. Usou Reflect aí no Greensnore dele. Vem o Swagger... Ah, o Lucha vai... Ok, vai tirar um bom dano. Mas esse Miss foi tenso. Esse Miss foi tenso. Muito, muito, muito tenso. Esse Miss foi terrível, cara. Terrível. Bem, Fake Out só pode vir pelo Cineror. Vou tentar continuar dando Swagger no Hall Lucha a princípio. E agora eu vou dar o Dynamax, mano. E o Max Knuckle. Só que dessa vez eu vou dar o Max Knuckle só aqui no Greensnore, velho. Pra tirar pelo menos um pouco de dano desse bicho. Preciso fracassê-lo também, senão os demais que estão atrás não conseguem matar. Essas horas eu queria ter dado o Dynamax no primeiro turno porque eu teria com o meu ataque neutro. Vai tentar um Fake Out, não vai conseguir. Thunder Wave. E aí a gente vai se curar com a Lanberry. Infelizmente agora eu tenho a chance de pegar a Confusão. Infelizmente, mano. É a troca. Ah, Lucha. Mas ok. Ok. Bem, já tá confuso. Foda-se, né? Já tá confuso mesmo. E o Kiko? Foda-se. Dá o Max Knuckle. Já tá confuso pra fazer o quê? Thunder Wave de novo. Não afeta o Greensnore. É uma coisa que você tem que aprender, filho. Ih! Ah, velho. Pelo amor de Deus. Aí é só triste. Não tenho o que dizer. Estaria mais três. Mais o Max Knuckle. Aí só foi tristeza mesmo. Não tem muito o que falar sobre esse turno. Não tem muito o que falar sobre esse turno. Não tem muito o que falar sobre esse turno. Não tem muito o que falar sobre esse turno. Não tem muito o que falar sobre esse turno. Ah... Ele nem gastou o Diana Max Ele engastou o Dynamax ainda Eu sabia que era uma chance de se bater Mas duas vezes seguidas é sacanagem Duas vezes seguidas é muita sacanagem Ele vai tirar esse Neror Ele vai tirar o Dracovic Fake Tears Sai no Grinsdor Ai, na feta, o que eu tô fazendo, mano? Vai dar Spirit Break O que eu tô fazendo, cara? Ele tinha acabado de fazer a mesma coisa E eu fiz a mesma coisa que ele Pelo amor de Deus Eu acho que acertou o Dracovic primeiro, né? É, aqui eu tô meio na situação tensa Vou dar só o... Pra ver se ele se bate Dou blizzard pra ver se dá... Freeze Sou muito burro, cara Meu Deus do céu Vai, screen levantado Ele se bate na confusão Precisa se bater, pelo amor de Deus Vai dar um dano tremendo Nossa, mano Que golpe quebrada, porra Ah, meu Dracovic vai desviar Ok Acende, acaba Não tem muito o que fazer, velho Tem que rezar pra ele se bater, né? Continua dando blizzard, velho Não tem muita escolha, não Depois dos primeiros turnos Só foi triste Só foi triste, cara Os primeiros turnos acabaram comigo Os primeiros turnos do jogo acabaram comigo, cara Meu, ganhei um jogo se o Grinsnow vacilar, velho O Dracovic se bater, enfim Vai dar Thunder Ray, vai acertar A gente vai sair da confusão Porque é sem jeito Nada disso aconteceria se eu não tivesse batido duas vezes, cara Ah, Jesus Chega É tipo Os dois primeiros jogos eu dei muita sorte O último eu dei muito azar Acontece, né? Nem todas dá pra vencer E fora a burrice que eu fiz com o meu Grinsnow De mirar no Grinsnow dele, velho Mesmo que ele tenha feito a mesma coisa Mas, enfim Jogando Aprendendo e vacilando É isso mesmo Então, pessoal Muito obrigado pra todos que assistiram Quem quiser virar membro do canal Link na descrição E se vocês gostaram Já deixa aquele like Que basta Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Compartilhe com as minhas e com as amiguinhas E lembre-se Para não perder No vídeo de olho nu Deixa eu parar Tchau Tchau